Por que e pra que você usa protetor solar? Pensa aí, o porquê e o pra quê? Bom, eu uso pra não dar mancha na pele, eu uso pra não dar ruga, eu uso pra não dar câncer de pele, eu uso pra minha pele não ficar feia, eu uso pra não destruir o colágeno, que é que dá elasticidade à pele, envelhecer ela mais cedo, eu uso pra não ficar vermelha a pele, eu uso por diversos fatores. O pior de tudo, que desses fatores todos, tudo que eu tô falando aqui, só um fator é que realmente o protetor solar que você compra, a maioria deles, vai te proteger, que é sobre queimadura, câncer, ruga, envelhecimento da pele, destruição do colágeno, mancha na pele, tudo, a maioria dos protetor que você tá usando, que você usou na vida, nunca te protegeu, nunca te protegeu disso. E a indústria, infelizmente, mais uma vez, sacaneando a população, eu preciso esclarecer, mas vou esclarecer cientificamente. Existe dois raios que afetam bem o ser humano, o UVB e o UVA. O UVA é aquele raio que ele é mil vezes mais forte do que o raio UVA, ele é muito forte, porém a ação agressiva dele é em relação à parte externa da pele, deixa a pele vermelha e queimada. E é isso que você não quer ver. A indústria desenvolveu o maior fator de proteção pra esse caso, que é não deixar tua pele ficar vermelha e nem deixar tua pele ficar queimada. Aí tá lá, fator de proteção 30, 50, 60, 100, tudo que for acima de 30 ou abaixo de 30 nem perde tempo. De 30 pra 100 a proteção é bem mínima, 30 é o exato, tem que estar 30 de UVB, atenção, pra não deixar a pele envermelhar. Porém, é o raio UVB que produz vitamina D3, que a gente já sabe na ciência que hoje é considerada a vacina contra o câncer, aumenta a imunidade, casos de coronavírus é de covid, pessoas com casos graves se recuperavam, porque tinha um nível de vitamina D3 muito bom, e é o sol que faz isso, te ensinaram a não pegar sol e ficar passando protetor o dia inteiro, até dentro de casa. A indústria fez uma das maiores sacanagens. Por que ela fez isso? Porque você não quer ver vermelha a sua pele, é isso? E tem outro detalhe, você não quer ver vermelha e quer ver a pele um pouco bronzeada, é ou não é? E quem deixa a pele bronzeada é o raio UVA, só que o raio UVA, que é o grande problema aqui, que ele dá câncer, ele mancha a pele, ele dá arruga, é ele que dá o bronzeamento, por isso tu deixa a pele exposta ao UVA, ele vai produzir mais bronzeamento. Então, por isso o fator 30 aqui, o UVB sempre foi o mais trabalhado, sempre. Então, Thiago, que tipo de sigla eu consigo ler? Raio UVB vai estar assim, FPS, tem que estar 30 no protetor. Ah, e para proteger o raio UVA, PPD vai ter que estar 10, é um terço do 30 aqui, 30 de FPS e 10 de PPD. Vai atrás no rótulo tem que estar, se não tiver suspeito. Já existe marcas que colocam no próprio rótulo, na frente, esse fator de proteção, que é o PPD, bota 10 aqui, até é baseado no... Então, já existe alguns. Mas se você for aí no supermercado, na farmácia, eu fiz isso, peguei, fui nas farmácias, fui nos supermercados, fui fazer uma pesquisa de campo, realmente, para ver a quantidade de protetor que tinha que prestar e que não prestar. Olha, mais de 80% não tinham nada relacionado. Estava assim, UVA e UVB na frente, mas a porcentagem não estava. Quando o protetor é barato, é impossível fazer o protetor solar barato, impossível isso aí, e está registrado ali, pode ser que não seja verdade, que não seja verdade. Então, marca de peso tem que ser, que esteja escrito ali, que exista aí uma fiscalização maior nessa viracidade. Quando o protetor é barato, ele não vai ter isso aí. É exatamente o que eu quero dizer para você. Então, assim, vamos lá, vamos ver. O protetor que funciona tem que ter fator 30 de FPS, tem que estar escrito isso aí, e tem que ter PPD de 10, 30 e 10, senão o protetor solar vai te fazer muito mais mal do que bem. Mais uma vez, a indústria sacaneana. Você pode mandar manipular, porém, pode ter a base desse protetor muito ruim, essa farmáquica da população, e aí como muda a temperatura, às vezes você está dentro do carro, leva de um lado para o outro, então pode estragar esse teu protetor solar e não funcionar. Lembrando de usar da forma correta o protetor, é importante pegar o sol, você tem que pegar sol, você não precisa ficar com medo do sol, o melhor sol é das 10 às 2 da tarde, mas você tem que pegar sol, você é obrigado a pegar sol. Depois dos 70 anos, reduz muito aí, muitas vezes mesmo, a produção de vitamina D3, então é importante suplementar a vitamina D3, você pode mandar manipular aí vitamina D3 com triglicerídeo de cadeia média, pede para o médico aí 5 mil unidades, ele vai prescrever para você e vai passar tranquilamente, tá bom? Deu para entender? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, a sua escolha do protetor solar perfeito e correto é dessa forma. Volta o vídeo e assiste várias vezes. Tchau.